Saudações nação portista, hoje eu trouxe mais uma notícia exclusiva do nosso dragão, e se você é portista raiz, já se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Porto, melhor time de Portugal. O plantel principal do UFC Porto gozou na sexta-feira o primeiro de três dias de folga, na sequência do triunfo em Chaves. A equipa portista regressa apenas segunda-feira ao Olival para preparar o jogo com o Vizela, dia 16, 20h30, para a Taça da Liga. Antes deste período de descanso, porém, o plantel teve de trabalhar no duro ainda em Chaves. No final do jogo, os titulares e até mesmo quem não estava na ficha de jogo, concretamente o guarda-redes Rocco Runch e o defesa Manifá, juntou-se ao grupo para trabalhar durante cerca de uma hora, o que trazou o regresso da equipa à cidade invicta. No caso dos guarda-redes, Samuel Portugal e Rocco Runch, elemento da equipa B, levaram uma verdadeira coça no relevado principal do estádio Flaviense, compensada agora por Sérgio Conceição com estes três dias de folga. Bom esse foi o vídeo de hoje, você acredita que o Porto será campeão? Quero saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou!